Bom dia, segundo os anos, continuando aí com o nosso tema, a agricultura. Lembrando que na aula anterior a gente conversou aí de uma maneira geral sobre o tema, tá? São as características, como surgiu, como se deu essa evolução aí da agricultura de maneira geral. Então, nesse esquema aqui, ele aborda, ele mostra tudo o que a gente viu na aula anterior. Olha lá, os tipos, tá? A carga contemporânea, moderna, a ligação dela com a indústria, o que cada país faz aí com o seu sistema de agricultura e os sistemas aqui, os tipos de agricultura aqui embaixo aqui, né? A maneira como se faz, tá? Então, itinerante via família, pouco técnica, arcaica, a de jardinagem, que tem um espaço aí próprio, a moderna, que tem grande tecnologia e a intensiva, porque não consegue tirar mais do mesmo espaço, e a plantation aí, que são grandes latifúndios para exportação, tá? São as das grandes empresas aí. De uma maneira geral, o processo de agricultura, ele acontece dessa maneira aqui, como a gente viu lá no outro vídeo. Porém, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar a agricultura brasileira. Olha aqui, tá? Esquece a data aqui, presta atenção aqui nesse esquema aqui, ó. A agricultura brasileira, ela se comporta desta maneira aqui. A gente tem trabalhadores, empresários ou empresas que ficam em conflito por conta de vários motivos. Ela é feita aí de maneira tradicional ou moderna, tá? Que é ligada aí a famílias ou pequenas empresas, pequenos produtores, que tem pouco capital, ou seja, pouco dinheiro. E às vezes eles se associam em cooperativas para trabalhar a terra. E a moderna a gente já sabe, é o agronegócio aí, são os grandes latifúndios, que são as grandes propriedades. Eles têm muito dinheiro. Às vezes se associam em grandes cooperativas de empresários, não de trabalhadores, tá? Não sei nem se esse termo é compatível para quando a gente está falando de empresários. Mas, tá aqui. Bancos investem, às vezes não tem um dono, não tem um empresário, mas tem as empresas que montam aí braços ligados ao agronegócio, das multinacionais, tá? Por exemplo, você pega a Nestlé. Ela tem todo um departamento ligado à agricultura, porque eles trabalham com diversos produtos vindos do campo aí, que são transformados nos produtos industrializados deles. Então, eles estão muito conectados ao campo aí. E as questões da terra? A terra é produtiva ou improdutiva, tá? No caso de ser produtiva, a terra é utilizada e ela gera colheitas. Quando é improdutiva, ela está lá por especulação. Ou seja, o cara ele compra uma fazenda ou várias fazendas, ele deixa tudo parado para que fique valorizando, para ele vender por um preço maior e obter um lucro aí em cima, tá? E aí, gera um conflito, porque de acordo com a nossa Constituição, a terra tem que ter uma função social, ela tem que servir as pessoas. E quando isso não acontece, a gente tem aí a demanda por terra, por reforma agrária, e aí a gente tem as instituições ligadas a isso. O próprio governo, o movimento dos trabalhadores sem terra, tá? E os proprietários que não querem abrir mão de suas terras. A gente tem uma problemática muito grande com a terra no Brasil por conta disso. Uns querem para trabalhar, outros querem para especular, outros querem pura e simplesmente para comprar e vender da maneira mais rápida e mais lucrativa possível. E vai gerando o quê? Violência, conflito, aí a gente envolve também a política, porque tem um jogo de interesses muito grande, tá? Porque a terra no Brasil é lucrativa, esse mercado de terra. E tem outras questões também, tem uns que invadem terra indígena, tem uns que invadem a floresta amazônica e vendem para outras pessoas, ou fazem o uso da terra, depois descartam e vão para outro lugar, derrubar tudo de novo e fazer todo o processo de novo, sem serem donos ou sem cuidarem e restaurarem a terra que eles destruíram. Ou seja, quando a gente fala de agricultura brasileira, a gente fala de muita coisa boa, porque traz muito dinheiro para o país, mas é uma questão não resolvida entre trabalhadores, empresários e empresas, entre a agricultura tradicional que não recebe apoio do governo, não recebe um grande apoio do governo contra a moderna, do agronegócio, que tem sempre um incentivo muito grande do governo e tem sempre muito dinheiro sendo injetado, tá? E as questões da terra propriamente dita, porque tem muita terra no Brasil e elas pertencem a poucas pessoas e o restante são muita gente que precisa da terra para trabalhar, para viver, para produzir, mas não consegue porque tem muita terra parada na mão de gente que não usa, pura e simplesmente para ganhar dinheiro em si, tá? Então, essa dinâmica aqui, ela é bem complexa e o Brasil está longe de resolver, tá? Tem muita coisa funcionando aqui dentro, mas tem muita coisa que precisa ser corrigida e posta para funcionar, para que a gente, de fato, tenha aí um campo, tem aí o campo brasileiro pacificado de conflito, violência e tudo mais, tá? Seguindo aqui, a mesma dinâmica que eu utilizei aqui e aqui, aqui está mais especificado, é o tipo de agricultura que ocorre no Brasil, a organização fundiária que é como a gente lida com a terra, tá? E as diversas demandas aí, e aqui um pouco do histórico, de como aconteceu, tá? E como a agricultura começou, os tipos de legislação, tá? Esse capítulo aqui eu coloquei, essa imagem aqui eu coloquei para ilustrar um pouco do assunto, porém o livro didático que eu vou indicar depois, ele fala de tudo isso aqui e vai além. Olha aqui os conflitos de novo, tá? Eu estou exemplificando bem porque cada uma dessas imagens traz um detalhezinho que não tem na outra, tá? Olha aqui. Aqui já está falando, já está mostrando também a situação do agricultor ou das pessoas que trabalham para as fazendas, para os grandes latifúndios aí, que eles não têm seus direitos trabalhistas respeitados. Então, a gente tem aí esse problema do trabalho quase que escravo em alguns locais do Brasil aí, no que se fala da agricultura, da pecuária em si, tá? Então, a gente ainda tem esse problema das pessoas sofrerem violência e terem que trabalhar quase que como escravos para determinadas fazendas ou empresas aí no Brasil afinal, tá? Tem um conflito aí com os índios, porque várias terras indígenas são invadidas pelos agricultores ou pelos garimpeiros aí, tá? Mas o garimpeiro eu não vou nem falar tanto porque é uma outra história, tá? E o Estado que não consegue fazer o papel dele, que é ser o gerador de reforma agrária, quer dividir a terra de maneira justa, para que as pessoas possam trabalhar, viver, produzir. E o Estado não tem conseguido fazer isso. E não tendo uma reforma agrária, a gente tem sempre conflitos sendo gerados, tá? É um gerador de conflitos incessante o fato do Brasil não conseguir fazer sua reforma agrária. Olha aqui, como eu disse que nem todas as notícias são ruins, o Brasil, em 2019, é o segundo maior produtor aí de aves, bovinos e suínos do planeta. Perde aí só para os Estados Unidos. E na projeção o Brasil vai acabar passando os Estados Unidos, porque nós temos muito mais terra e a agricultura brasileira, ela investe muito em tecnologia. Então, mais dia, menos dia, vai terminar passando os Estados Unidos, vai ser aí o primeiro produtor de proteína animal do mundo, tá? Olha só, em segundo aí, e sempre com a produção subindo. E a dos Estados Unidos, ela meio que está estagnada. O Brasil continua subindo, 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 tá? Olha aqui, a nossa produção aqui de aves, bovinos e suínos, ou seja, essas três proteínas aí, que são exportadas para todo o planeta aí, tá? Isso aqui traz um dinheiro fantástico para o Brasil. Aqui, ó, exportadores agrícolas. São os maiores exportadores agrícolas em 2019, ou seja, é um dado aí bem atualizado. Em 95, a gente tinha 4,8% das exportações. Em 2019, nós já temos quase 8% das exportações aí no mundo, tá? E nós somos o primeiro em faturamento, porque as coisas que a gente produz aqui, elas têm mais valor do que as produzidas em outros locais do mundo, tá? Por exemplo, a soja, o cacau, café. Então, a nossa área plantada é maior, e dependendo do que se planta, o preço também é maior. E aí, mesmo a gente sendo o terceiro produtor, terceiro exportador aí, o que a gente vende tem um valor maior, então a gente termina faturando mais aí. Também tem uma dinâmica econômica aí, porque o real, ele vale... ele vale quatro vezes menos que o euro, e vale duas vezes menos que o dólar. Duas vezes, quase três vezes menos que o dólar. Então, tudo que é vendido aí em real, para dólar ou euro, termina entrando um valor muito maior aí. Talvez seja essa a nossa... o nosso grande trunfo aqui, tá? A nossa moeda é desvalorizada, então tudo que entra de dólar ou euro, entra mais forte aqui, tá? Mas, olha aí, superávit, estamos produzindo bastante, e estamos ganhando bastante. lembrando que a União Europeia aqui, são 20 países produzidos, e os Estados Unidos, ele injeta dinheiro na agricultura, através dos subsídios, então a agricultura de lá tem um apoio do governo. A daqui é por conta própria, ou quase toda... quase toda ela é por conta própria aí. Tá? Então, olha o faturamento aqui, tá? Nessa parte aí a gente não tem do que reclamar. A única observação que eu faço é que é um dinheiro que ele não vai para as pessoas. Ele vai para as empresas e para os produtores, tá? Mas, de alguma maneira, é um dinheiro que está entrando aqui no nosso país. Olha aqui, ó. PIB da agricultura. Quanto a agricultura está faturando aí, ó. Em 2020, quase tudo que produziu teve lucro aí, ó. Tá? Olha o trigo em grão aqui, ó. 19,4% aí de aumento no faturamento. Uma ou outra lavoura aí, teve queda, tá? Mas talvez por conta de alguma... de algum país que tenha competido com a gente, ele conseguiu fazer melhor, conseguiu fazer diferente. Mas em todas as outras, crescimento, crescimento, crescimento aí. Olha só. Aqui, é dado aí de 2020, quando começaram a medir o total da produção global aí de grãos, tá? De toneladas aí. E aí o Brasil, em 81, tinha 13% da produção mundial. Depois só foi crescendo, ó. 22%, 28%. E hoje nós temos aí 37% da fatia mundial aí de toneladas de alimentos, tá? Das nossas safras aí. Esse azul aqui é o resto do mundo. Aqui são os Estados Unidos. E nós, 37% aí de todos os... de toda a produção aí de grãos do planeta aí. Um dado bem atual, 2020, então. No que se refere à produção e faturamento agrícola, nós estamos muito bem, tá? Agora, se esse dinheiro é utilizado por bem da nação, ou de alguma maneira ele faz com que as pessoas mais pobres sejam beneficiadas, mas aí é uma outra história, a gente teria que conversar com outro prisma, com outra reflexão, tá? O que a gente pode ver aqui no gráfico é que nós temos uma parcela gigantesca da produção, tá? O faturamento é enorme e ele entra aí para os bancos, para as empresas, para os proprietários e eles pagam os funcionários, pagam as máquinas, os insumos e tudo mais e tem um lucro fantástico aí que fica aí para o país, tá? Dito isso, eu vou indicar também o livro didático 3 aqui, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Por quê? Olha aqui, ó. Na unidade 5, na página 236, 237, a gente vê aqui, ó, espaço rural e a produção agropecuária. E aqui vai juntar os dois, a produção agrícola e a pecuária, tá? E vai fazer um apanhado geral. Lembra do nosso primeiro vídeo? Esse aqui ele mostra, ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui ele mostra tudo aquilo que eu falei lá no primeiro, intensivo, extensivo, tá? A familiar, a de subsistência, como se trabalha a terra, as cooperativas, agricultura de jardinagem aqui, que é um estilo de agricultura diferente aqui, tá? É um apanhado geral sobre o primeiro vídeo, tá? Olha a Revolução Verde aqui, que eu citei. Sobre o primeiro vídeo e vai seguindo aqui. E tem também um capítulo específico sobre o Brasil, que é o objeto da aula de hoje, tá? Olha aqui os transgênicos e a biotecnologia aí utilizada nas lavouras, tá? Inicultura Orgânica, que é aquela sem agrotóxico, com controle biológico. Ou seja, eu faço tudo sem veneno. E aqui, ó, a do Brasil, que é o objeto da nossa aula atual aqui, tá? Tudo que eu falei também está sendo mostrado aqui nesse link do livro didático, tá? O tipo de propriedade, a situação do trabalhador, a Revolução Verde, como se trabalha a terra, os invasores, vai falar também da legislação, da reforma agrária. Olha aqui, ó. Os tipos de propriedade. É um apanhado geral do que eu citei nesses dois vídeos aí. As localidades com maiores produções, agricultura familiar e agricultura empresarial. E vai seguindo aqui com gráficos e tabelas, não tão atualizados quanto os que eu mostrei antes, mas são bem informativos, tá? E vai fazendo esse apanhado geral que eu coloquei nesses dois vídeos aí. Dá pra pegar e ler com calma a estrutura fundiária desde 1500, como é que a gente dividiu as terras que o Brasil utilizou, tá? E vai seguindo aí, tá? No assunto aí. É bem interessante, bem completo e ajuda a gente aí no entendimento de toda essa questão aí da agricultura no Brasil e no mundo aí de maneira mais geral. Tá? Obrigado. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.